É que eu quero viajar e pro Rio Grande do Sul É que eu quero viajar e pro Rio Grande do Sul Trombas loirona bem gostosa Aqui tem o olho azul Come puta... Ai, ai, caralho Eu vou comer puta gostosa Aqui tem o olho azul Vou comer loira gostosa É que eu quero viajar e pro Rio Grande do Sul É que eu quero viajar e pro Rio Grande do Sul Comer várias loira gata que tem o olho azul Comer as puta grandona que tem o olho azul Porra!